A longa lista de estrelas que defendem o planeta e tomam conta do ambiente, como a Cameron Diaz ou o Leonardo DiCaprio, juntou-se agora ao Ben Stiller. O número um dos comediantes americanos entrou numa organização que protege os golfinhos. Esta organização tenta evitar que sejam capturados no Japão. E ele está tão fascinado com os golfinhos que já disse que adoraria mudar-se para o país do sol nascente para viver com eles. Sim, nós do Nick também adoramos animais, mas perguntamos o que irá divertir mais o Ben. Brincar com a bola ou ser alimentado aos saltos? Brincar com a bola ou ser alimentado aos saltos?